Passada cerca de meia hora, Pamela viu que o comportamento de Laila tinha mudado. Ela tinha um olhar vago e estava falando coisas sem sentido. Ela falou que estava se sentindo estranha e deitou no sofá suando frio. Pamela, vendo aquilo, ficou satisfeita que a droga realmente fazia efeito. Antes de começarmos, já aperte o botão de gostei. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Pamela e Laila eram duas jovens na casa dos 26 anos. As duas sempre foram muito amigas, desde a adolescência. Laila sempre foi uma jovem extrovertida, falava com todo mundo, puxava conversa e fazia amizades muito rápido. Ela era muito inteligente também. E quando se formou, rapidamente conseguiu um bom trabalho na área de administração. Ela era bonita, mas o que realmente chamava a atenção dos homens que a paqueravam era a sua personalidade. Era bom estar ao lado de Laila. Pamela, por sua vez, tinha muita dificuldade em falar com as pessoas, pois era extremamente tímida. Mas ser tímida não era o problema. Pamela era muito rude e grosseira. Ela sempre parecia invejar as pessoas e não admirar. Se alguém mostrava para ela uma roupa nova ou dizia que tinha conseguido viajar para algum lugar, Pamela rapidamente dizia que aquilo não era nada. Dizia que a roupa dela era mais cara ou que a viagem dela tinha sido melhor. Pamela também era bonita, mas sua personalidade afastava as pessoas. A verdade é que Pamela perdia tanto tempo se comparando às pessoas que sua vida não ia para a frente. Ela não conseguiu o emprego que queria, pois na entrevista preferiu falar mal das outras candidatas. Não conseguiu concluir os estudos, pois preferia olhar a redação e as atividades dos outros alunos do que tentar resolver as suas. E não conseguiu os homens que queria namorar, pois só sabia falar mal das outras garotas ao invés de falar bem de si mesma. Laila ignorava esses pontos negativos de Pamela. Ela acreditava que a amiga iria mudar. E até a defendia quando as outras pessoas diziam que Pamela era uma invejosa e perigosa. Ela dizia que Pamela não era nada daquilo. As duas sempre saíam juntas para festas, para bares, e Laila frequentemente ajudava a amiga com despesas financeiras. Mas com o tempo, ao invés de melhorar, Pamela passou a culpar a Laila por tudo que dava errado em sua vida. Ela via a Laila como uma rival e não como uma amiga. A sua frustração era tanta que ela começou a beber para fugir dos próprios pensamentos. Rapidamente, a bebida não fazia mais efeito. Então ela começou a ir em lugares perigosos, falar com pessoas perigosas e comprar drogas. Laila não percebia nada disso, pois ao seu lado, Pamela era uma pessoa normal, um pouco calada demais apenas. Pamela logo percebeu que estava ficando viciada em drogas, então começou a sair para espairecer a cabeça. Ela andava durante horas nas calçadas sozinha. Em uma dessas caminhadas, conheceu Heitor, um homem que também fazia caminhadas ao fim da tarde. Heitor começou a falar com Pamela. Disse que raramente via alguém fazendo caminhadas e que era bom ter uma companhia. Pamela se sentiu bem ao falar com Heitor. Pela primeira vez, ela estava falando dela mesma e não tentando desmerecer outras pessoas. Ela começou a falar sobre a sua vida, sobre as suas frustrações e como queria mudar. Heitor a ouvia, ouvia seus desabafos e dizia que ela era uma boa pessoa. Só precisava de foco. Todos os dias, ao se despedirem, Heitor dizia que era bom ter uma amiga para conversar. Mas mesmo que ele dissesse que eles eram apenas amigos, Pamela criou a ilusão de que Heitor gostava dela e que talvez até a amasse. Ela adorava aquelas tardes com Heitor. Eles conversavam muito. E Heitor contou sobre seu trabalho. Ele trabalhava em um banco. Também contou que adorava sair para festas e bares. Pamela adorava a companhia dele. Ela perguntava sobre a vida de Heitor, queria saber tudo sobre ele e ele falava. Ele um dia até desabafou algo muito íntimo. Disse que conseguia suportar tudo em uma pessoa, menos o vício em drogas. Isso porque, no passado, o seu irmão havia começado a usar drogas ainda na adolescência. Ele roubava coisas de casa, fugia e sumia por dias, tudo para manter seu vício. Então, um dia, ele foi encontrado morto em uma viela. Com lágrimas nos olhos, Heitor disse que não desejava reviver esse trauma com outra pessoa. Pamela, ouvindo aquilo, nunca mais usou nenhuma droga. Ela queria que Heitor a amasse. Mas Heitor parou de aparecer nas caminhadas. Pamela se sentiu muito triste em não vê-lo mais. Um mês depois, ele voltou. Pamela, com receio de que ele sumisse de novo, estava pronta para se declarar, mas ele falou antes. Ele disse, sorrindo, que já estava namorando. Ele já sentia que a amava. Os dois iam até começar a morar juntos no próximo mês. O nome dela era Laila. Com a descrição que ele fez, Pamela soube que era a mesma Laila que ela conhecia. Ela sentiu o ódio crescer dentro de si. Pamela foi visitar a casa de Laila e Heitor quando eles estavam morando juntos havia dois meses. O casal sorriu ao perceber que os dois já conheciam Pamela. Os dois diziam a Pamela que estavam muito felizes e que era bom tê-la por perto. Era bom dividir sua felicidade com uma amiga. Pamela fingia que estava feliz, mas a felicidade daquele casal a consumia. Ela odiava a Laila por ter tirado dela aquele homem. Ela culpava a Laila por tudo. Laila falava para Pamela que os dois estavam muito felizes e que estavam fazendo vários planos para o futuro. Os dois haviam se conhecido no trabalho durante uma reunião. Não é engraçado como as coisas acontecem, Pamela? Ela perguntava. Pamela, com os dentes cerrados, dizia que estava feliz pelos dois. Durante as visitas, Pamela só conseguia sentir que tinha que dar um jeito de acabar com aquele casal. Ela acreditava que Laila só estava com Heitor para provocá-la. Acreditava que Heitor seria bem mais feliz estando com ela. Depois de visitar tanto Laila e Heitor, Pamela começou a bolar um plano e resolveu colocá-lo em prática. Na última visita que fez ao casal, ela roubou alguns enfeites da estante. E antes de ir embora, falou para Heitor que as pupilas de Laila pareciam dilatadas, como se ela estivesse sob efeito de algo. Ela foi embora e Heitor ficou pensativo. Pamela, então, foi até a pessoa que vendeu drogas a ela por tantas vezes. Ela comprou uma droga diferente que nunca tinha usado. Era um pó amarelo. A pessoa que vendeu aquilo a Pamela disse para ela tomar doses pequenas. Com isso, ela sentiria o prazer, a sensação de bem-estar e de poder que todos buscam ao usar produtos ilícitos. Mas avisou que, passado algum tempo, algumas pessoas sentiam tonturas, enjoos e às vezes até alucinavam devido à febre. Mas, mais importante que tudo, ele alertou que, se tomada em grande quantidade, a droga seria um veneno. Pamela, com aquele pó amarelo em seu poder, sentiu que finalmente conseguiria estragar a vida de Laila. Ela, então, convidou Laila para passar a tarde na casa dela. Ela avisou que seria a tarde das garotas, então ela não podia levar o namorado. Laila, animada, disse que a aceitava e que levaria vinho para elas poderem fofocar a tarde toda. Laila ficou feliz com o convite de Pamela. Ela gostava muito de sua companhia. Quando eram cerca de seis horas da tarde, Laila chegou e Pamela recebeu sorrindo. As duas foram para a sala e Laila deixou na mesa a garrafa de vinho que tinha trazido. Pamela havia comprado alguns doces e salgados e os deixou na mesa também. As duas ficaram conversando e rindo durante um bom tempo, até que Laila sugeriu que elas bebessem o vinho. Pamela, então, foi à cozinha e pegou duas taças. Longe da vista de Laila, ela colocou em sua taça um pouco do pó amarelo. Ela queria saber se realmente funcionaria, então, decidiu fazer um teste. Ela voltou para a sala com as taças e Laila, entretida com a conversa, não percebeu que havia um pó amarelo dentro de sua taça. Pamela serviu as duas taças e elas começaram a beber. Assim que provou o vinho, Laila disse que estava com um gosto estranho, mas Pamela disse que estava normal. Ela disse para Laila que ela devia estar com fome e disse para ela comer um dos doces. Laila, então, deu de ombros, pegou um doce e continuou bebendo vinho. Passada cerca de meia hora, Pamela viu que o comportamento de Laila tinha mudado. Ela tinha um olhar vago e estava falando coisas sem sentido. Ela falou que estava se sentindo estranha e deitou no sofá suando frio. Pamela, vendo aquilo, ficou satisfeita que a droga realmente fazia efeito. Ela, então, levou a taça para a cozinha e a lavou, eliminando qualquer vestígio daquela droga. Ela, então, voltou para a sala e gravou a forma que Laila estava agindo. Ela estava completamente desorientada, falando coisas sem sentido, às vezes dando risada. Com a gravação feita em seu celular, Pamela ajudou Laila a se levantar e a levou até seu quarto, a deitou em sua cama e disse para Laila descansar. No dia seguinte, Laila acordou com muita dor de cabeça, enjoada e sem se lembrar do que havia acontecido. Pamela, então, mentiu e disse que ela tinha bebido vinho demais. Laila, ainda confusa, agradeceu a Pamela por ter deixado ela passar a noite ali e se desculpou caso tivesse feito algo de errado na noite anterior, pois ela não se lembrava. Laila, então, foi embora. Pamela enviou a gravação que tinha feito de Laila para Heitor. Ela escreveu na mensagem, Heitor, tenho certeza de que a Laila está usando drogas. Eu acho que ela está viciada. Olha o estado que ela apareceu aqui em casa. Eu estou te avisando, pois me preocupo muito com ela. Pamela, então, sorriu ao imaginar o que aquela mensagem causaria no relacionamento de Laila e Heitor. Uma semana depois desse episódio, Laila ligou chorando para Pamela. Ela disse que Heitor estava agindo estranho e começou a acusá-la de roubar itens de casa para comprar drogas. Pamela, então, fingiu não saber de nada e disse a Laila que elas poderiam se encontrar em uma lanchonete. Laila aceitou. Pamela chegou na lanchonete antes de Laila e pediu dois cafés gelados. Assim que a garçonete trouxe o café, ela colocou o pó amarelo dentro de um dos copos. Ela olhou para os lados e se certificou de que não tinha ninguém olhando para ela. Cerca de dez minutos depois, Laila chegou. Ela abraçou Pamela e a agradeceu por ter ido encontrá-la. Pamela, então, perguntou a Laila o que estava vendo. Laila contou o quão difícil tinha se tornado o seu relacionamento com Heitor. Ele a estava acusando de usar drogas, algo que ela nunca tinha feito. Ela dizia que tudo estava muito conturbado e que ela iria terminar com Heitor. Ela começou a chorar e Pamela pegou o café gelado e entregou a ela. Laila agradeceu a amiga e bebeu vários goles da bebida. Pamela precisou controlar seu sorriso. Seu plano estava dando certo. Ela não conseguia controlar a sua alegria. Finalmente, Laila e Heitor iriam se separar. Finalmente, ela poderia ficar com Heitor. Ela acreditava que os dois seriam muito felizes e que ela faria Heitor mais feliz do que Laila jamais fez. Em um ímpeto de entusiasmo, ela sorriu. Ela não conseguia mais se controlar. Laila viu Pamela sorrir e sentiu um arrepio. Ela perguntou a Pamela por que ela estava sorrindo, mas não teve tempo de ouvir a resposta. Laila começou a sentir muito calor e suar frio, além de enjoo e sede. Tentando se refrescar, ela bebeu mais um gole do café. Ela ficou tão fraca que deixou o copo cair no chão. Mesmo sendo um copo de plástico, o som do líquido se espalhando pelo chão fez uma funcionária olhar em direção à mesa. A funcionária então viu Laila caindo no chão e se debatendo, convulsionando. Rapidamente, a funcionária correu em direção a Laila e a socorreu, fazendo os primeiros socorros. Ela gritou para a outra funcionária, mandando ela chamar a ambulância. Pamela viu aquela funcionária tentando ajudar Laila e sentiu raiva dela, e disse que ela deveria deixar Laila, pois ela não tinha mais salvação. A funcionária, ouvindo aquilo, achou muito estranho. Ela olhou para Pamela e viu aquela mulher olhando aquela cena sem nem um pouco de preocupação. Ela não parecia desesperada. Não parecia uma amiga. A funcionária continuou fazendo o procedimento e a ambulância chegou rápido em cerca de cinco minutos. Os paramédicos chegaram, rapidamente colocaram Laila na maca e a levaram para dentro da ambulância. Antes de ir, parabenizaram a funcionária por ter feito o procedimento de primeiros socorros. Assim que viu Laila ser levada, Pamela fingiu estar chorando e disse que ia junto na ambulância, pois era amiga de Laila. Ela entrou e a ambulância partiu. A funcionária que havia feito os primeiros socorros observou a ambulância se afastar. Ela pensou no quão estranho havia sido o comportamento daquela mulher. Ela tinha ficado olhando a amiga cair no chão e não mexeu um músculo tentando ajudar. E o choro dela quando a ambulância chegou pareceu extremamente falso. A funcionária então olhou para o copo caído no chão. Ainda havia um pouco de líquido dentro. Só por precaução, ela pegou o copo, o colocou dentro de uma sacola, o deixou dentro da geladeira da lanchonete e ligou para a polícia. Quando chegaram ao hospital, Laila foi levada para a emergência e Pamela ficou esperando notícias. Pamela estava extremamente frustrada por aquela funcionária ter interrompido seu plano. Tudo estava correndo bem antes de ela se intrometer, mas pelo menos seria impossível Laila escapar agora. Só por um milagre ela sobreviveria, Pamela pensou. Pamela ficou a noite toda esperando do lado de fora do hospital. Até cochilou, mas um médico a acordou. Com licença, você é a acompanhante da Laila? O médico perguntou. Pamela acordou e respondeu que sim. O médico então sorriu e disse que felizmente Laila sobreviveria. Pamela, ouvindo aquilo, se sentiu nervosa, mas forçou um sorriso e agradeceu ao médico. Quando o médico já estava se afastando, ela perguntou se poderia ir ver Laila e ele disse que sim. Pamela então se levantou e foi em direção ao quarto. Na lanchonete, a funcionária recebeu um policial e explicou tudo o que tinha acontecido. Ela então entregou a ele o copo, que ainda tinha um resto do café gelado. O policial agradeceu à funcionária e disse que levaria aquele líquido para testes. Enquanto ele colheu um pouco do líquido para ser analisado, ele viu um pó amarelo no copo. Ele então perguntou à funcionária se o café já vinha adoçado, pois aquilo poderia ser açúcar. A funcionária respondeu que aquele café não era adoçado com açúcar, e sim com creme. Então, aquele pó não havia sido colocado ali na lanchonete. O policial então perguntou onde estava a suposta amiga de Laila, que estava com ela quando tudo aconteceu. A funcionária então respondeu. Ela foi junto na ambulância. O policial então pegou seu rádio e pediu que a viatura que estivesse mais próxima ao hospital fosse checar Laila o mais rápido possível. Ela poderia estar em perigo. No hospital, Pamela olhou se tinha alguém no corredor. Quando se certificou que não tinha ninguém, ela entrou rapidamente no quarto de Laila. Laila estava deitada. Uma máscara de ventilação não invasiva para auxiliá-la a respirar estava em seu rosto. Tubos finos estavam ligados em um catéter em seu braço. Ela parecia semi-acordada. Pamela olhou para Laila e sorriu. Pegou uma cadeira e sentou-se próxima a ela. Ela passou a mão nos cabelos de Laila e disse. Você é mesmo muito forte. Eu não esperava ter que vir aqui para terminar o serviço. Mas tudo bem. Pamela tirou do bolso um saquinho com o pó amarelo. Laila olhou para Pamela e tentou falar algo. Pamela então, num último ato de perversidade, começou a falar. Eu estou vendo que você está confusa, Laila. Eu acho que te devo pelo menos uma explicação antes de me livrar de você de uma vez. Você, Laila, me dá nos nervos. Você sempre foi a bonita, a engraçada, a inteligente, a que todos queriam ter por perto. E eu sempre fiquei na sua sombra. Você conseguiu namorar o homem que eu queria, conseguiu o trabalho que eu queria, enfim, a vida que eu queria. Você é o motivo de eu ter fracassado, mas felizmente agora eu vou conseguir recuperar tudo que sempre deveria ter sido meu. Eu vou começar pelo Heitor. Eu já o convenci de que você é uma viciada em drogas mesmo. Quando eu me livrar de você, ele vai buscar consolo nos meus braços. Bom, foi um desprazer ter você na minha vida. Ela então puxa o catéter e abre a seringa, colocando o pó amarelo diretamente dentro da seringa. Mas quando ela está quase colocando a seringa de volta no braço de Laila, um policial entra e grita. Pro chão, Pamela! Ela solta a seringa. Eu só estou ajudando ela. O catéter tinha soltado. Eu estava colando de volta. Pamela tentou dizer, mas o policial a mandou deitar no chão. Ela obedeceu. Ele algemou Pamela e leu seus direitos enquanto atirava do quarto. Do lado de fora do quarto, um segurança do hospital disse. Nossa, Pamela, você realmente não é tão inteligente quanto a Laila. Você se esqueceu que a lanchonete e o hospital têm câmeras. E se esqueceu que as pessoas ainda escutam atrás da porta, como eu fiz agora mesmo enquanto você confessava tudo. Você é uma pessoa terrível, Pamela. No julgamento, Pamela tentou a todo custo provar que era inocente. Ela mostrou a gravação que tinha feito de Laila, disse que ela era viciada em drogas e que a própria Laila havia se drogado e tido uma overdose. Porém, as provas contra ela incluíam as gravações da lanchonete, onde era possível vê-la colocando pó amarelo no café de Laila, as gravações do hospital e o depoimento do segurança do hospital, que tinha ouvido Pamela confessar tudo. Com tantas provas, ela foi considerada um perigo a todos que a cercavam e foi condenada à prisão perpétua sem a possibilidade de pagar fiança. No hospital, Heitor esperava Laila acordar. Ela acordou e uma das médicas disse que ela ter sobrevivido foi um milagre. Heitor foi ao quarto de Laila e a abraçou. Chorando, pediu desculpas. Laila perdoou o namorado e disse que ela também tinha sido manipulada por Pamela e que Pamela era a única culpada por tudo aquilo. Os dois estavam muito felizes em ter uma nova chance. Eles conversaram e fizeram planos sobre se mudar e recomeçar a vida a dois, agora que estavam livres daquela pessoa tão terrível. Mas e você, acreditaria nas histórias que Pamela contava? O que achou do comportamento de Laila e Heitor? Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.